História do Mágico de Oz narrada por Rafael Procópio História para dormir Era uma vez uma menina chamada Dorothy. Ela vivia numa fazenda com a tia Emma, o tio Henrique e seu cãozinho chamado Totó. Ela passava o tempo todo brincando com ele. Um dia houve uma ventania tão forte que a casa da fazenda foi levada pelos ares. Dorothy e Totó, que estavam lá dentro, foram carregados para a terra de Oz. Na terra de Oz havia quatro fadas. Duas eram boas e viviam uma no norte e outra no sul. Duas eram mais e moravam no leste e no oeste. Quando a casa da fazenda caiu no chão, esmagou a fada amada o leste. E ela morreu. A boa fada do norte agradeceu a Dorothy por ter libertado os comilões que viviam escravizados pela fada amada o leste. Depois, a fada ofereceu ajuda a Dorothy. Só o Mágico de Oz pode ajudar você a sair desta terra. Calce os sapatos encantados que pertenciam a fada amada o leste. Depois, siga a estrada de tijolos amarelos até a Cidade das Esmeraldas. Lá mora o Mágico de Oz. Dorothy pôs-se a caminho com Totó. Logo, encontrou um espantalho pendurado num tronco, soltou-o e ele disse que queria um cérebro para pensar. Então, Dorothy convidou. Venha comigo. O Mágico de Oz lhe dará um. Mais adiante, os três encontraram um lenhador de lata que desejava possuir um coração. Venha conosco, convidou Dorothy. O Mágico de Oz lhe dará um. Logo depois, os quatro encontraram um leão. Os cinco amigos viajaram muitos dias pela estrada de tijolos amarelos. Depois de várias aventuras, chegaram ao castelo do Mágico de Oz. Um de cada vez foi levado à sala do trono para falar com ele. O leão pediu ao Mágico que lhe desse coragem. O lenhador de lata queria um coração. O espantalho pediu um cérebro e Dorothy queria voltar para a fazenda dos seus tios. O Mágico de Oz prometeu atender ao pedido de todos se eles matassem a fada má do oeste. A menina foi atrás da fada má que tentou por várias vezes amedrontá-los. Dorothy pegou um balde de água e jogou em cima dela. — Socorro! — gritou a bruxa. — Estou encolhendo! Era verdade. A água fazia a bruxa diminuir de tamanho. A bruxa foi ficando cada vez menor até que sumiu. A boa fada do sul disse a Dorothy que ela podia voar com os sapatinhos encantados que a boa fada do norte lidera. Dorothy despediu-se dos amigos e voou para a fazenda de seus tios, levando Totó nos braços. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com todo mundo. Espero ter feito uma boa narração para vocês. Comente aí, critique, que eu vou tentar melhorar nos próximos. Grande abraço. Tchau, tchau!